Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Lia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui no meio dessa baguncinha minha aqui, para variar, né? As minhas suculentas estão todas bagunçadas. Para quem não está me seguindo aí, aqui está com risco de chuva de granizo, então eu retirei muita suculenta do tempo e fui enfiando, fui empinhocando aqui uma em cima da outra. Fazer o que, né? Estou com vontade de voltar elas para o lugar delas, mas ainda estou com medo. Depois de dois dias de sol, ontem caiu a maior chuva aqui, ventania, então assim você fica insegura ainda, né? Olha só que suculenta bonita essa. Essa eu tirei uma cabecinha e plantei aqui num vasinho separado e ela desenvolveu diferente das outras suion. Olha só como que ela está bem diferente. Ela está com aspecto de murcho, ó. Ela está num vaso, num pote onze. Para falar a verdade, tem que estar olhando. Não sei se está com coxonilha de raiz, porque ela está estranha. Está vendo? Ela está bonita, mas está vendo que a folha, ó, está meio borrachada. Então, eu tenho que estar dando uma olhadinha para ver se ela não está com coxonilha de raiz. Depois, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a suion. Olha só como que está essa suion. Está vendo? Fica diferente, né? Aqui, ó, nasceu uma mudinha de... Olha eu desfocando aqui. Nasceu uma mudinha aqui de angel, ó. Não fui eu que plantei. Deve ser uma folhinha. Faz tanto tempo que essa suculenta está aqui nesse canto, gente. Olha só que lindinha. Então, olha como é a suion. Então, o que eu fiz? Eu retirei uma cabecinha assim e plantei separada. Então, se transformou nisso daí. naquilo ali, quer dizer. Olha só, mais suion aqui, ó. Essa aqui, ela chegou da praga, tá? Eu fiz algumas decapitações ali, ó. Está vendo? Ó, chegou da... Estava no tempo, né? Ai, estou com um alicate na mão, gente. Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Ó, pode ver que é suion, ó. Está vendo? Eu marco, né? Porque muita planta e ainda mais essas aqui que estão diferentes. Elas ficaram abertas, né? Ficaram com a roseta grande. Então, é... Eu marco. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é essa suculentinha aqui, ó, que já tem vídeo aí no canal, que é a minha Orostax Malacofila variegata. Olha só que linda, tá? Essa latinha. Já tirei muito, muito bracinho desse daqui. Já fiz vários vazinhos pra garantir, né, a espécie. Embora ela aqui no meu jardim é muito tranquilo, mas a gente nunca se sabe, né? Mas olha só o que aconteceu com esse outro vaso aqui, ó. Era uma roseta bem grande, gente. Devia estar com uns... Ah, eu acho que devia estar com uns quase 15 centímetros de diâmetro. Ela é uma roseta bem grande mesmo, mas deu haste, ó, central. Eu vou cortar. Eu devia ter cortado antes da lua mudar, embora não sei se vai sair mudinha aqui se eu cortar essa ponteira. Nunca fiz isso em horostax, então eu não posso afirmar. É uma experiência que eu vou fazer, né? Ó, até na mudinha, pequenininha aqui no bracinho, deu haste central, ó. Tem outra haste aqui, cadê? Que eu tinha visto. Aqui, ó. Tá vendo? Outra haste central lateral na mudinha. Então, eu já estou aqui com o alicate. A lua mudou pra minguante, né? Eu vou cortar mais ou menos aqui a ponteira, ó. E vamos ver o que vai acontecer. Não sei realmente se vai sair muda. ó, vou cortar junto com vocês. Ó, vamos aguardar pra ver o que vai dar. O que vai acontecer? Se vai sair mudas aqui, ó, porque já tem uns... Tá vendo? Uns negocinhos ali, ó. Tipo uns bracinhos. Quem sabe, né? Nunca tive essa planta. Tem as outras, né? É... Malacofila, mas essa variegata faz pouco tempo que ela tá comigo. Então, eu quero fazer essa experiência pra ver o que acontece. Olha só que gracinho está meu... Depois eu mostro o resultado pra vocês, tá? Se acontecer algo diferente. Meu colar de princesa. Ui! Quebrou praquinho. Tá meio estioladinho, ó. Falta de sol, né? Tá saindo sol agora, ó. Depois de uma chuva forte ontem. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo a todos.